Olá, salve, salve! Esse é o Estação Cultura Drops. Nesse momento no qual a gente está se adaptando e descobrindo novas formas de interagir e produzir, é essencial que mesmo à distância se mantenha informação circulando. E o músico, produtor, compositor e ator André Paz tem colaborado conosco, assim como tu também pode fazer. E qual foi a ideia do André para o quadro Olha Só que vamos exibir por aqui? Bom, isso ele mesmo pode nos contar. Olha só, surgiu uma oportunidade de produzir uns drops para falar sobre coisas que eu ando ouvindo, coisas da galera daqui, que às vezes não tem um espaço, assim, né? Que muita gente acaba não conhecendo e que tem uns trabalhos tão legais, assim. E aí surgiu a ideia de, de repente, fazer o formato, eu não sei muito bem, mas eu pensei muito nesses áudios de WhatsApp, né? Que eu fico mandando, assim, para ti. E que fico falando das coisas que eu conheço, coisa que eu acho legal. Ah, dá uma ouvida nisso, olha isso aqui, saca esse trabalho e tal. Então eu pensei em como passar isso, né, para a TV, como que ficaria, assim, fazer esse formato de áudio que a pessoa meio que fala e como se fosse um amigo que está indicando uma coisa, sabe? Eu acho que para esse período de confinamento, assim, seria legal um formato diferente nesse sentido. E aí eu posso inserir imagens, assim, dos trabalhos, clipes, a galera tocando ao vivo, enfim, o que tiver de material deles, endereço de redes e tudo mais, para as pessoas conhecerem. E aí eu tenho dois minutos, então eu não sei, de repente, colocar um timer, assim, que mostra que eu só tenho dois minutos para falar e aí eu não fico me enrolando também e falando, falando, falando sem parar. Eu acho que pode ser legal, né? O que que tu acha? E aí eu não sei ainda no nome, eu não sei muito bem como chamar ainda, porque eu pensei que como eu falo muito Olha Só no início de cada conversa, podia se chamar Olha Só. O que que tu acha? É, e olha só, André, a gente já está curioso para saber o que vem por aí nessas dicas de artistas e trabalhos produzidos, principalmente, de maneira independente. Lembrando que a TVE e o Estação Cultura seguem em diálogo com a classe artística e se tu aí de casa quiser colaborar conosco, é só entrar em contato, certo? Até o próximo Estação Cultura Drops. Tchau, tchau.